Você tá procurando jogos de Xbox One digitais com os melhores preços e confiança sem risco de banimento? Relaxa, tá? A CXB Games tem o melhor pra você. Corre lá no link da descrição. 2021 vai ser um ano fantástico pra muita gente, né galera? Principalmente quando se trata de games lendários a serem lançados. E se você pensa que a força verde dos jogos tá fraca em exclusividade, você pode tá completamente enganado, tá? Até porque o Xbox Series X e o Series S foram lançados e a Microsoft já deixou garantido que as produções exclusivas estão a todo vapor. Criadores e desenvolvedores do mundo todo estão explorando o console mais poderoso do mundo pra trazer obras incríveis pra gente jogar. Então se acomoda e vem comigo, porque hoje a gente vai conhecer 10 jogos exclusivos incríveis do ecossistema Xbox, que sim, tá? Já estão totalmente garantidos pra chegar em 2021. Logo de cara a gente já começa falando sobre uma aventura de terror em primeira pessoa com uma atmosfera macabra, tá galera? Scorn se passa em um universo de pesadelos estranhos e uma ambientação muito sombria. O jogo é projetado em torno de uma ideia onde você foi lançado no mundo, né? Já que o jogador fica isolado e perdido em um cenário de sonhos, permitindo que você explore regiões diferentes, né? De forma não linear. Sem nenhuma dúvida, tá galera? Scorn é um dos jogos de terror mais aguardados pra chegar esse ano. A lendária jornada de Master Chief retorna de forma grandiosa e promete ser a mais expansiva já feita na franquia. Quando toda a esperança tá perdida e o destino da humanidade tá em jogo, Master Chief tá pronto pra enfrentar o inimigo mais cruel que ele já enfrentou. Nesse retorno triunfal, chegou a hora da gente entrar na armadura desse grande herói da humanidade em uma aventura ambiciosa, com uma ambientação 10 vezes maior do que os dois últimos jogos juntos. Pois é, galera. Halo Infinite chega esse ano com maravilhas naturais, né? E mistério sobre uma história intrigante de um dos jogos mais icônicos do Xbox. Anunciado como um thriller interativo, 12 minutos é um dos jogos mais interessantes da gente conferir no Xbox também, tá galera? A história acontece ao redor na de uma noite romântica com a sua esposa, que acabou se transformando em uma invasão violenta, né? Quando um homem entra na sua casa e acusa ela de assassinato e te espanca então até a morte. E isso acontece repetidamente, tá galera? Através de um loop temporal que você pode ali diferir suas decisões, né? Ou se antecipar melhor pra evitar tudo isso. Mas nessas tentativas, você tem apenas 12 minutos pra se decidir. Ou do contrário, você vai ter que ficar revivendo isso diversas vezes, o mesmo terror continuamente. Dos desenvolvedores de franquias premiadas, né? Como End Times e Vermintide 1 e 2, Warhammer é o próximo jogo de ação cooperativo da Microsoft que traz um trabalho em equipe com até 4 jogadores ambientado na cidade de Churchill. Juntamente com seus 3 amigos, você precisa lutar contra hordas de inimigos nessa nova experiência do jogo. Construído sobre o legado do altamente elogiado Vermintide 2, Darktide introduz um tiroteio profundo e equilibrado na sua mistura. Chegou a hora da gente dominar o equilíbrio entre o combate à distância e corpo a corpo, né? Enquanto a gente enfrenta uma insana quantidade de inimigos, sentindo cada golpe de lacerando em os monstrengue. Com 650 milhões de jogadores registrados nos seus 10 anos de história, Crossfire é um dos jogos de PC mais jogados do mundo, galera. Agora a lendária franquia chega no Xbox como um jogo de tiro em primeira pessoa e com uma jogabilidade mais acelerada ali, né? E uma variedade de modos multiplayers, além, é claro, de uma campanha muito promissora. No game a gente vai explorar o conflito global entre duas facções militares privadas, a lista negra e o risco global. Enquanto você pode escolher um lado dentre modos clássicos e inovadores para jogadores de qualquer nível de habilidades e interesses. Outro jogo de terror psicológico que fortalece a grade de exclusividade da Microsoft e que inclusive é um dos jogos mais promissores de 2021 é o The Medium. Nesse jogo você vai tentar descobrir um mistério sombrio onde só o médium conseguiria resolver, tá galera? Aqui a gente controla a personagem Mary Ann, que viaja para um resort comunista abandonado e lá o jogador precisa usar suas habilidades psíquicas únicas para descobrir-lhe segredos profundamente perturbadores. Além de resolver também diversos quebra-cabeças em um sistema de dupla realidade entre o mundo dos vivos e o mundo espiritual. Controlando a personagem Shelly, a Brief Memory Infinity traz uma jogabilidade também em primeira pessoa, tá galera? Combinando ali uma variedade de habilidades para desencadear ataques sanguinários, aqui a nossa missão é salvar o mundo dos resultados catastróficos que algumas relíquias de mil anos estão causando e acabou sendo descobertos com uma substância misteriosa que pode até reanimar os mortos. O problema disso aqui, mano, é que muita coisa que não deveria foi reanimada, tá? E tá fazendo do mundo um verdadeiro caos. É aí que a nossa personagem é chamada para colocar a ordem nessa bagunça. Em seguida é hora da gente falar sobre uma nova aventura em terceira pessoa que também é bastante intrigante, pessoal. The Gank traz uma dupla de corajosos exploradores espaciais, né? Que lutam aí para ganhar dinheiro ao se deparar com uma insana quantidade aí de plantas alienígenas e outros recursos valiosos. Mas em uma exploração, parece que o nosso personagem tirou uma sorte grande, afinal, o planeta tá repleto de riquezas. Mas o problema é que nesse planeta existia uma civilização adormecida que continha muitos segredos, né? E que foi dominada por parasitas corruptores. Então, para pegar essas riquezas, pode não ser uma tarefa tão fácil. O próximo game gira em torno da área ao redor do desastre de Chernobyl, né? Cheia de criaturas mutantes, facções competindo pelo controle de terreno e estranhas anomalias naturais. Stalker 2 teve o seu primeiro jogo lançado lá em 2007, mas a série não deu sinais desde 2009, né? Esse mundo aberto promissor jogado em primeira pessoa, traz um mapa hostil repleto de monstros mutantes, tá galera? Com uma grande diversidade na sua história, onde vai contar com muitos finais diferentes, baseado nas escolhas que você fizer durante o jogo. Pelo que foi dito, esse vai ser o maior mapa já feito na franquia, tá? E a história de Stalker 2 vai ser de forma não linear, ou seja, você vai poder explorar diversas áreas do mapa, né? Inclusive a zona de exclusão de Chernobyl. Tão bonito quanto misterioso a gente finaliza essa lista com o intrigante Everwild, tá pessoal? A Rare demorou para revelar novas informações do jogo, mas felizmente uma aparição no Xbox Showcase do ano passado trouxe várias entrevistas ali, né? E o suficiente para a gente imaginar que Everwild vai ser um jogo brilhante, onde o mundo foi devastado de tal maneira que os humanos ali viraram raças extremamente raras. E só sobrou um vasto mundo maravilhoso a ser explorado, né? Com uma insana quantidade de animais e lugares incríveis para a gente explorar. Jogado em terceira pessoa, esse também faz parte dos grandes promissores do Xbox esse ano. Então é isso jovens, pelo que a gente andou vendo então, o mundo dos exclusivos está bem equilibrado em tanto do Playstation como do Xbox também, pelo menos no atual momento. Inclusive, é bom a gente ver que o Xbox está correndo atrás dessas novidades exclusivas, né galera? Mas e aí, tem algum jogo que você esteja mais animado para jogar nessa lista? Deixa aí nos comentários para compartilhar com a gente, beleza? Lembrando que tem outros jogos também, tá galera? Como o Echo Generation, o Exomecha, a coleção remaster do Yakuza, o The Ascent, que é um jogo muito interessante também, e vários outros, viu? Gostou do vídeo? Então já senta o tapão no like para fortalecer o crescimento do canal, tá? Sem o like de vocês, a gente não chega a lugar nenhum, hein? Se quiser ficar por dentro das melhores listas de games, é só se inscrever aqui e ativar o sininho para vocês não perderem nada. Um grande abraço e até o próximo vídeo.